Ora, bom dia meus amigos, vamos falar do que aconteceu em Bruxelas. O pessoal do costume. Livro para este vídeo 149, citada a minha tese de doutoramento em psicanálise, o grande Sigmund Freud. Carta mais uma, a Wilhelm Fliss em 15 de outubro 1897C, em cartas completas de Sigmund Freud para Wilhelm Fliss editado por Jeffrey Moussaif Mason Cambridge Belknap Press, Albert University Press 1985 Seguindo a sugestão dos seus acados, coloquem os likes Comece a ouvir o vídeo, coloquem os likes para ver se eu chego aos 10 mil subscritores estou com 9.900 em qualquer coisa gostava de ter 10 mil, acho que mereço tenho 600 já no Instagram mas Instagram não ligo muito, é mais para me interter e para estar informado eu não vou falar de matéria hoje, eu ontem dei-vos o toque sou capaz de falar, se me lembrar, mas eu ontem dei-vos o toque que o interesse em Portugal é as coscovelhezes em vez de um tratado terrorista que mata pessoas estive a pensar o que é que eu ia dizer hoje porque o Youtube tudo o que se diz sobre os homossexuais sobre o Islã, não sei mais o que, é tudo discriminação é tudo homofobia, islamofobia, é tudo não se pode dizer nada, não se pode dizer nada eles podem fazer o que querem, nós não podemos dizer nada uma pessoa ficar maluca eu conheço bem os árabes eu conheço muito bem os muçulmanos bem, há muçulmanos que não são árabes como é evidente, há pessoas ocidentais que são muçulmanas não sei porquê, mas enfim eu conheço-os, conheço-os bem trabalho com eles, gosto deles na terra deles o pessoal, mesmo os mais radicais na Arábia Saudita, no Irão é pessoal, bem, o Irão não é árabe é persa, mas pronto mas pronto, quem professa a religião islâmica o pessoal do dinheiro, o pessoal que está bem na vida são uns porreiraços são todos maixões e tal é pessoal que eu gosto tem muita piada e eles dizem muita, muita, muita vezes vocês, na Europa têm o lixo que a gente não quer estão sempre a dizer isto sempre, sempre, sempre a dizer isto vocês, na Europa é lá, é lá, os miseráveis todos que a gente não quer e estes miseráveis matam pessoas este rafeiro que matou duas pessoas dois cidadãos sueques porque a Suécia está a ter um bocado de problemas com o Islão porque, efetivamente tanta imigração desregulada que não só é o país com mais violações na Europa inteira bem feita bem feita bem feita bem feita aos países por menos em agroventa não é bem feita em relação às violações coitadas das senhoras mas é ver se abrir os olhinhos os países esquilinados são dos países que mais permissivos são com a imigração e mais totós são com a imigração desregulada só têm o que merecem a taxa de crime obviamente sobe que nem uma louca abram os olhos tenho muita pena das pessoas que são sujeitas ao crime obviamente não é mas não tenho pena nenhuma do governo a ter esses problemas é um algoritmo clarinho como a água os senhores deixam entrar criminosos têm crime Suécia é clarinha como a água e como a Suécia agora há pessoas a queimar o alcorão e isto é quilicloto estes animais não são pessoas não são pessoas estes animais matam cidadãos inocentes não tem nada a ver com políticas de governo e levam tudo aito coitado dos cidadãos suecos que foram ver um jogo da bola levaram-me com uma metalhadora nas fuças de um filho de uma égua que se eu fosse atrás dele na moto passava-lhe com o carro por cima houve uma pessoa não sei quem que seguiu essa besta na moto eu passava-lhe com o carro por cima eu não o seguia se visse um tipo de moto que acabou de matar duas pessoas passava-lhe logo passava-lhe logo a ferro se morresse morria ia ao tribunal fixe senhora e fazia outra vez porque a legítima defesa este tipo é um assassino um passeio-lhe por cima não com a intenção de matar que eu não sou maluco mas dava-lhe uma panada que deixava tetraplégico apontava o carro para as pernas e dava-lhe uma panada já não andava mais depois dava-lhe um ponto a perna cabeça para ver se ele não acordava só para o caso de ir pegar na arma outra vez ia ao tribunal e dizia fixe senhora eu sou teu juiz eu sou teu juiz condeno-me e a gente coloca isso na comunicação social para ver o que é que a população diz se eu tive um ato heroico ou não em maniatar um assassino a polícia quando foi prender matou-o logo e bem eu sou contra a pena de morte como é verdade a saber mas estas bestas a mínima reação é um tiro nas fuças como é evidente a polícia esteve muito bem em matá-lo porque ele não sei como é que foi a detenção efetuada mas se eles viram algum sinal que o homem ainda estava armado e provavelmente estava bomba tiro naquela focinha não se perdeu nada só se perdeu o sangue foi para o chão porque coitado dos homens que vão lá limpar o sangue eu não eu se visse aquela pessoa que estava a perseguir essa besta de carro eu passava-lhe por cima e sem intenção de matar nós não podemos matar os outros apetece sim apetece qualquer pessoa que que se cruza com um assassino destes apetece obviamente fazer justiça pelas próprias mãos isso não pode ser o Estado de Direito não permite não permite isso não somos animais não somos como eles não somos como eles é que se nós queremos matar os nossos inimigos somos como eles não somos melhores que eles ou seja esta besta merecia um ter na focinha com toda a legitimidade só efetuada pelo Estado de Direito a polícia tem essa legitimidade se ele só a polícia e o Estado de Direito em geral se não há uma reação agressiva nem a polícia pode fazer isso nos Estados Unidos aí a polícia é um bocado musculada a mais disparam muito rapidamente a polícia não pode matar a não ser que seja obviamente a ilegítima defesa em que o bandido está armado e começa a disparar ou vai disparar mas com um carro por cima daquela focinha da minha parte de certeza absoluta se eu estivesse atrás dele já não andava mais ficava tetraplégico toda a vida e ao tribunal dizia sim senhor fixe senhor e até era oficina-se uma cadeira de rodas que não é automática normal só para ele fazer mais músculos naqueles braços para ver se começa a trabalhar para não ser um filho de uma égua rafeiro porque se abuja que mata pessoas inocentes e por isso esta gente não merece qualquer empatia qualquer compreensão qualquer condescendência esta gente é prisão perpétua sem liberdade condicional é só para estes que eu defendo prisão perpétua não pena de morte merecem seguramente mas um estado de direito democrático não pode matar eu sei que os senhores vão-me arrasar ah mas o professor ele merecia merece mas uma civilização não é civilizada se mata os seus cidadãos epá eu não posso ir contra os meus mestres do direito todo todos não há nenhum académico de direito de verdadeira estatura intelectual que defenda a pena de morte nenhum por isso o direito penal do inimigo do Jacobs de quem eu gosto muito tem uma concepção de direito muito interessante que realmente o inimigo não tem os mesmos direitos que o próprio cidadão e o Jacobs foi o filósofo de direito que lembra-se de falar do Welser aqui muitas vezes da escola finalista da ação estou sempre de volta dele porque o Welser de certa forma tentou articular a fenomenologia e a ontologia o Jacobs é de chip dele e avança na escola finalista da ação o Jacobs tem um entendimento do direito diferente do do Ruxino bem eu desisto não em falar de matéria mas o Jacobs é um funcionalismo sistémico baseia-se muito no Luhmann o grande sociólogo e a questão também da autopoesas bem ele baseia-se muito no Maturani e no Varela os filósofos que também falaram da autopoesas e vai também ao Luhmann ele vai aos três mas o Luhmann claramente é o filósofo fundamental para ele, para o Jacobs que é a questão do funcionismo sistémico na tecnologia jurídica enquanto que o Roxy não é um funcionismo teleológico os fins das penas que o Jacobs também defende que os fins das penas devem ser obviamente a recitalização do armoído o Jacobs é um democrata o professor Curado de Neves dizia isso muito o Jacobs não é mais radical que o Roxine o Jacobs é um radical o Jacobs, Gunter Jacobs J-A-K-O-B-S o professor Jacobs que já está vivo eu o conheço, já fiz um seminário com ele na Alemanha onde o professor Paulo Sousa Mendes costuma ir aos seminários com o Roxine, com o Jacobs eu já fui várias vezes fica ali se eu pudesse viver daquilo só gostava tanto eu gostava tanto de ser rico e fazer a minha vida só ir a conferências a congressos e depois tinha umas garotas de vez em quando só para me divertir dizem que era uma vida porque esperta claro não tem que levar com a gente doida inclusive com estes árabes nada contra os árabes mas até gosto dos árabes mas estes rafeiros não merecem nada então eu não sou a favor da pena de morte mas o Jacobs realmente no seu direito penal do inimigo que foi fundamental para os americanos efetuarem a guerra ao terror justamente depois do 8 de setembro porque o levaram com aqueles rafeiros na focinha o Sousa Carlos contou-me eu por acaso também sabia o Sousa Carlos contou-me que estava no Brasil lá numa zona rica do Brasil em que quando aconteceu o 11 de setembro que eu ainda hoje fico com os olhos molhados quando vejo o 11 de setembro ainda hoje eu tenho lágrima de corcudil eu não sou uma pessoa emotiva ao corredor do que parece zangado e tal mas eu sou muito frio mas fico bastante não diria emocionado mas o olho fica um bocadinho molhado ainda hoje quando vejo o 11 de setembro quando vejo aquela tragédia aquela tragédia os americanos podem ter muitos defeitos não mereciam não mereciam os americanos podem ter muitos 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 defeitos mas o que é pá que façam guerra com os americanos pá façam guerra com os americanos soldado com soldado pronto não gostam deles façam guerra com eles agora aquela covardia moral de matarem pessoas inocentes que estão a fazer a sua vida a trabalhar é pá crianças bebes tudo foi tudo é como o Hamas é tudo é pá por amor de Deus isto é pessoas são os psicopatas puros e duros porque o psicopata puro e duro é um crocodilo não tem lágrima de crocodilo como eu é um crocodilo mata e acabou mata e vai comer maçã isso é o psicopata o psicopata é conhecidíssimo conhecidíssimo os psicopatas costumam efetuar refeições nas casas das pessoas que matam acabam de matar três ou quatro vão comer maçãs de queijo e um copo de três isto é um psicopata uma pessoa normal que vê uma pessoa morta ou comete um homicídio vomita-se todo e fica todo afetado como é evidente e se matar uma pessoa não sei nunca matei ninguém graças a Deus nem vou matar tenho certeza absoluta mas das muitas vezes que falei com assassinos as pessoas normais que não são psicopatas aquilo tem reações somáticas e psicológicas tremendas ficam traumatizados para a vida não é psicopata o psicopata vai comer maçãs e acabou foi como outro filho eu não posso dizer as narizes aqui a minha mãe a minha mãe viu os vídeos até me apeteceu dizer o alcorão com outra palavra que se diz às pessoas que são atraiçoadas pelas esposas que têm um nome muito específico apetecíamos de se chamar o alcorão de al não sei das quantas que é aquele pessoal que é atraiçoado pelas esposas e que são os últimos a saber mas o youtube pode-se chatear eu cada vez tenho menos respeito pelo islão por causa disso apesar de eu não ser tão radical como o César Carlos nem como o Miguel Macedo que pronto são mais radicais do que eu em relação ao islão eu tenho respeito por eles pelas pessoas decentes mas realmente eles são muito radicais o islão em geral é muito radical não há cá fundamentalistas católicos nem protestantes há um ou outro louco o Breivik o Tarrant lá na Nova Zelândia que são o oposto mas esses não é bem um motivo religioso eles é mais uma motivação política do que religiosa eles são fanáticos o Breivik e o Tarrant obviamente loucos mas um louco político não religioso interessante ou seja é um sociopata o Tarrant e o Breivik parece-me a mim mais num xisto sociopático porque a diferença entre o psicopata e o sociopata é que o sociopata o alvo são sempre instituições não são pessoas individuais são instituições vão sempre atacar uma coisa que simboliza uma dinâmica política entendem? o psicopata é um grupo alvo este rafeiro diz-me ah mas o Tarrant foi só pessoas musulmanas sim sim mas o o objetivo dele é político ou seja não está ali nenhum fanático religioso também era questão este aquilo mas não não mata pessoas a falar de Deus como este filho de uma égua ou seja eles têm uma razão política não uma razão religiosa uma razão religiosa com um grupo muito específico a fronteira é muito pantanosa aqui muito pantanosa eles estão muito entre um e outro especialmente o Tarrant está muito entre um e outro porque o psicopata tem um grupo alvo antigamente homossexuais prostitutes sem abrigas e aquilo e o sociopata tem uma instituição alvo o Tarrant teve em certa medida um grupo alvo mas também uma instituição alvo entendem então é uma uma pantomínia entre sociopatia e psicopatia no Tarrant mas também no Breivik no Anders Breivik este não este é um psicopata clássico este que matou em Bruxelas foram pessoas individuais é um grupo individual queria ir buscar os suecos e foi não é instituição ele era um imigrante ilegal mas fazia a sua vida estava no cafezinho quando foi apanhado fazia a sua vida na Bélgica que é um país tremendamente complicado em termos de imigração ilegal eu se fosse primeiro-ministro belga dizia qual é a nacionalidade deste senhor é X se os dãos deste país já não entram mais era o que eu fazia ah mas isto não é democrata mas eu nunca disse que era democrata nesse sentido eu sou democratazinho eu não posso aceitar que dos países que eles são originários nada acontece em termos de terrorismo a não ser os países que não são países nos dias de hoje não são estados autónomos são uma manta de retados o Líbano o Iraque o Afeganistão isso é tudo gente maluca mas isso isso já está isso é uma guerra civil não é terrorismo é uma guerra civil mas vão-te reparar que a Polónia eu gostava de ser polaco não sei se vou colocar no vídeo de hoje o título gostava de ser polaco porque o pessoal da Polónia lá no Parlamento Europeu está sempre a dizer não recebemos imigrantes ilegais não recebemos refugiados uma entrevistadora que diz quantos refugiados recebeu no seu país e ele zero todo orgulhoso e a dizer imigrantes ilegais não temos um único ataque terrorista por causa disso tem toda a razão tem toda a razão a União Europeia devia fazer o que a Polónia faz zerinho vão todos para a terra deles qual é a nacionalidade do fulano tal que fez o ataque terrorista país a cortar já não é tamanho nenhum deste país ah mas e os outros cotidianos refugiados opa há muito país lá vizinho deles que pode tratar deles este imigrante ilegal estava ilegal pediu asilo não lhe foi dado porque já tinha histórico criminal no país dele algumas notícias disseram que tinha histórico terrorismo outras notícias disseram que não era histórico terrorismo mas histórico criminal voltamos ao mesmo então uma pessoa criminosa pode ficar no país no momento que ele pede asilo e é detetado que tinha histórico criminal as autoridades iam com a sua excelência ao avião punham aquele filho de uma égua dentro do avião Zouca voltas para a tua terra e na fronteira ficava logo com a letra vermelha se ele voltasse a entrar em qualquer aeroporto belga ou da União Europeia ala era logo preso e outra vez ter detado mas é preciso um luteramento para perceber isto não é preciso um luteramento então se ele tinha histórico criminal se os senhores sabem os senhores da autoridade belga ou responsáveis por este assassinato de duas pessoas foi obviamente esta besta porque foi ele obviamente o autor do ilícito mas com responsabilidade moral o governo belga não tenho dúvidas nenhuma mas até ele sabia que o homem era criminoso supostamente com atividade terrorista no país dele não vou dizer aqui o país porque senão o Youtube chateia não se pode dizer nada destas florzinhas não se pode dizer nada e eu só tive um vídeo no Youtube cancelado e foi quando eu disse quando houve um assassinato aposta de uma discoteca de uma polícia eu disse não, não fulano fulano está fulano não eram do nacionalidade X eram do nacionalidade YZ pumba foi logo bloqueado ah está a discriminar aí estou a discriminar dizer que o autor do ilícito é XYZ ah isso é discriminar pronto é só para saber bom realmente voltando à questão eu tenho algumas dificuldades em perceber como é que as autoridades belgas ao saber que tinham um criminoso na sua no seu país nada fizeram o homem estava ilegal o homem pediu o asilo não lhe foi dado mas devia ter sido logo referenciado oi este quer cá ficar é criminoso vamos mandá-lo embora se não vai cá ficar não ficar bem ficar mal ficou mal ficou ilegal e depois comprou uma metralhadora ou foi dada por alguém não é e puma mata os coitados dos senhores suecos que foram ver um jogo de bola na vida deles coitaditos e feriu outro eu vi o vídeo eu vi o vídeo o filho de uma égua epá estou a insultar a égua coitadinha da égua as éguas são animais espetaculares estes tipos eu conheço-os bem eu conheço bem o psicopata o psicopata a minha tese de doutoramento em filosofia eu defendi claramente que o psicopata não pode ser considerado em termos de categoria ontológica um ser humano não preenche os requisitos ontológicos para ser considerado um ser humano foi essa a minha tese a minha tese de doutoramento em psicanálise foi para definir clinicamente a psicopatia se a psicopatia é uma patologia mental ou não é eu considero que não é a questão é muito discutível muito discutível os psiquiatras forenses norte-americanos são mais favoráveis coisa que se inclua a psicopatia no registro da doença psiquiátrica porque a Incentive Defense Reform Act de 1984 que é digamos a lei americana especifica como é que se pode alegar insanidade nos seminários americanos depois do do John Hinckley o John Hinckley tentou matar o Reagan e a lei anterior quase que o absolvia entendem então houve um grande clamor nos Estados Unidos tentou matar o presidente vai à vida dele porque é maluquinho coitadinho da florzinha de estufa então a lei mudou e é perigoso mudar a lei em cima do joelho e então o John Hinckley ficou no hospital psiquiátrico toda a vida e agora já está liberto a meu ver contra a minha vontade já sei que a senhora Teraleca coitadinho já está recuperado está bem filho bate à porta à tua casa vais ver se ficas assim tão bonzinho com estas bestas e eu estou sempre doido do que é que o John Hinckley está a fazer agora faz umas cantigas umas musicazinhas lá no YouTube todo contente mas tentou matar o Reagan e o Reagan com muita piada quando foi para o hospital a dizer mas espera que os médicos sejam todos republicanos o Reagan era um espetáculo baleado mesmo assim com o sentido do humor clássico daquele grande grande homem o John Hinckley estava a tentar montar o Reagan para impressionar o Jodie Foster mas esta gente merece estar a viver em sociedade também não devem ser mortes porque o socorro está aprendendo mortes em qualquer dinâmica mas a linha é artigo 5º artigo 5º da linha é da Convenção Europeia dos Direitos Humanos diz realmente que as autoridades podem deter sem a acusação prévia doentes mentais alcoólicos e sem abrigo ou seja a Convenção Europeia dos Direitos Humanos percebe que estas pessoas são realmente um perigo para a sociedade e não precisa ser um tribunal a decidir uma detenção de forma compulsiva por isso é que o psiquiatra pode internar de forma compulsiva sem precisar de uma ordem judicial porque realmente a Convenção Europeia dos Direitos Humanos no seu célebre artigo 5º a linha é permito isso em 99 quando o Tony Blair era primeiro-ministro houve uma legislação de esquerda oh senhoras trelecas de esquerda o Tony Blair que foi o segundo primeiro-ministro mais longo da história do Reino Unido no século XX só a seguir a Margaret Thatcher teve lá 10 anos a grande Margaret Thatcher teve lá 11 e então a Margaret Thatcher foi o primeiro-ministro de 79 a 90 aqueles anos de ouro a grande grande senhora a senhora baronesa foi depois feita baronesa e muito bem eu via uma vez uma vez estava a passar próximo dela onde ela vivia lá numa zona fina de Londres e via lá próximo de casa dela a andar e a mexer lá numas plantas não sei mais o que via já muito velhota mas sempre a dama de ferro a dama de ferro essa alcunha foi dada por um jornalista soviético os soviéticos tinham um respeitinho então na altura do Tony Blair a legislação inglesa que são é common law é direito constitucionário é case law como se diz em registro anglófono ou seja a judicatura é que de certa forma criou o direito houve uma intenção de também haver detenção de pessoas perigosas sem ordem judicial sem suspeitas criminais pessoas portadoras de perturbações da oportunidade inclusive a psicopatia porque a psicopatia é perturbação antisocial é considerada obviamente uma perturbação da oportunidade não foi aprovado essa lei ou seja os ingleses queriam deter pessoas com perturbações de oportunidade porque poderia incluir-se num registro de doença mental que normalmente é reservado como os americanos defendem só para as psicoses esquizofrenia e perturbação bipolar ainda é assim nos Estados Unidos para os senhores não serem condenados a pena privativa de liberdade só com esquizofrenia e bipolaridade comprovada anteriormente ao facto por um psiquiatra tem que haver um diagnóstico psiquiátrico anteriormente ao facto antes de os senhores cometerem um ilícito ou um homicídio há um diagnóstico psiquiátrico quer dizer que os senhores têm esquizofrenia ou perturbação bipolar e então aí podem alegar a insanidade na altura do do facto ou seja quando cometer o crime mesmo assim não é líquido só aí eles chamam strict mental illness ou seja só quando é o que o famoso Cartes de Jornal dizia o tal que originou o debate todo no código penal alemão e também no código penal português por inerência o parágrafo 20 do código penal alemão e o artigo 20 do código penal português falam da ineputabilidade em razão da anomalia psíquica usando a termologia portuguesa os americanos não os americanos não é anomalia psíquica coisa nenhuma é esquizofrenia e e perturbação bipolar ou seja psicoses endógenas como dizia Austin que só essas é que deviam ser passíveis de ineputabilidade não as portugueses aposentadas como por exemplo a psicopatia os ingleses queriam de tê-los equiparando-os a uma doença psiquiátrica tal como os americanos fazem os psiquiatras forenses norte-americanos são favoráveis a isso não fazem bem em si o Kenberg disse-me a mim porque eu perguntei-lhe diretamente porque em relação aos psicopatas a única hipótese porque o Kenberg é um dos maiores especialistas em psicopatia nos dias 2 a única hipótese que os psicopatas é toda a vida estar em nosso hospital psiquiátrico ou numa prisão uma ou outra que é o que esta besta obviamente teria como destino isto para vos dizer que tanto a lei como a ciência não sabe muito bem o que é que faz com os psicopatas e eu de aliamento na minha tese de doutoramento em psicanálise disse claramente que a psicopatia não é uma patologia mental ou é uma patologia mental psiquiátrica aí concordo com os psiquiátricos forenses norte-americanos ou é uma psiquiatria ou é uma uma doença psiquiátrica então são internados em hospitais psiquiátricos para sempre ou então não é uma patologia mental e são presos num estupamento prisional como é evidente com a pena privativa de liberdade para sempre não é nem carne nem peixe ou é carne ou é peixe foi o que eu disse na minha tese de doutoramento em psicanálise ou seja se é uma patologia mental é uma doença psiquiátrica acabou porque ah é mais ou menos não é uma doença psiquiátrica é só uma perturbação é como como é que é eles matam isto e falam no que mais acaba é só mais ou menos não isto é um louco ah não é louco então é uma pessoa normal que matou pumba acabou prisão é que se os senhores têm uma patologia mental suscetiva coitadinhos vão para o estado psiquiátrico e depois saem quando o psiquiatra decide não é quando o juiz decide cuidado com isso por isso eu não sou favorável que a psicopatia seja considerada uma patologia mental a não ser que seja uma doença psiquiátrica idealmente há do ponto de vista neurológico alguns indícios que a psicopatia do ponto de vista neurológico tem algumas dinâmicas similares com a esquizofria do ponto de vista neurológico até sou capaz de ceder neurológico do ponto de vista ontológico é outra conversa na minha tese altamente em filosofia defendi que o psicopata não é um ser humano não é um self não é um si usei a categoria do Ricard e do Damásio do professor Damásio o Ricard é brilhante nesse aspecto o si mesmo como o outro só há mesmo que a Mãe Netre de 1990 o Ricard diz que nós para termos uma ipseidade ou seja uma identidade narrativa tem que haver um diálogo especular com o outro do ponto de vista interno o psicopata não é capaz de fazer isso porque a empatia do psicopata é inexistente absolutamente inexistente o psicopata corporativo é um anjinho comparado com o psicopata assassino o psicopata corporativo não tem empatia a trabalhar mas obviamente tem afeto pela sua família e pelos seus amigos e pelas todas as gemas quando elas caem e tal a lágrima de crocodilo é do meu género o psicopata corporativo é menos empático que eu mas muito menos eu trabalho com muitos principalmente os graúdos costumam ser psicopatas corporativos não se importam nada de despedir ainda agora tive um caso não posso revelar muitos pormenores mas uma empresa despediu 12 mil trabalhadores o homem estava descontraído há problema nenhum 12 mil para o olho da rua se é o psicopata corporativo despede 12 mil pessoas não há problema nenhum mas realmente eu defendi na minha tese outra mentira em filosofia que não são seres humanos não têm nenhuma empatia não são si mesmos como um não é um si mesmo como o outro não têm a consciência de si como dizia o professor Damásio na minha tese de doutoramento em direito penal eu expliquei aos juízes também na psicopatia sempre na psicopatia nas portabilizações da oportunidade que eu estudei toda a vida porque eles irritam o mal irrita-me o mal irrita-me sempre me irritou porque não se consegue explicar cientificamente nem filosoficamente nem juridicamente é uma coisa impressionante como dizia o Ricard não há nenhum sistema filosófico-teológico que explique o mal nem a bíblia nem os evangelhos nem a doutrina tomista agostiniana é pá maiores anos de uma idade não liais capçadas nunca conseguiram resolver para concluir na minha tese de doutoramento em direito penal eu expliquei aos juízes como é que eles decidem em relação à psicopatia comparei o ordenamento romano-normânico com o ordenamento anglo-americano a jurisprudência inglesa e americana foi muito trabalhada por mim mas também a portuguesa a alemã a austríaca a suíça e principalmente a italiana que é tal que me irrita porque é a única no mundo inteiro que considera que as perturbações da oportunidade inclusive os psicopatas devem ser suscetíveis de iniputabilidade ou seja coitadinho do crocodilo é maluquinho não é preso mas vai para um estado psiquiátrico ou então pode ser absolvido aquele que vai para o estado psiquiátrico não me importa o problema é que quando são iniputáveis podem ser absolvidos quer dizer vejam bem uma besta destas que mata duas pessoas completamente inocentes em Bruxelas e coitadinho demisa o maluquinho não vou nem para a prisão nem para o estado psiquiátrico sou absolvido porque enfim tenho que ir comer uma sopa dos pobres ali na na Moraes Soares é a tese do seu Terleco coitadinho coitadinho da vítima da história por isso muito bem a polícia belga que pomba tira naquela oficina já não não faz falta nenhuma só tive pena das pessoas que tiveram que ir limpar o sangue coitado que aquilo nem devia nem devia ser sepultado devia ser deixado como se fazia em dado média num terreno baldio para os corvos irem lá ao menos era útil para alimentar os corvos eu não tenho nenhuma empatia para estas pessoas os psicopatas são não são seres humanos não são seres humanos aquilo é uma besta mas me sinto insultar as bestas insultar as bestas mas realmente para concluir a minha tese naturalmente indiretional indicou que a legislação melhor no mundo inteiro em relação à psicopatia é a norte-americana é a norte-americana ou seja prisão-prespeta por exemplo ou pena de morte que eu sou desfavorável prisão-prespeta sem possibilidade de liberdade condicional não há nenhum psicopata nos Estados Unidos inclusive o BTK que esteja suscetível sequer de ser elegível pela liberdade condicional ficam para sempre presos sem qualquer possibilidade de liberdade condicional concordo os outros soninhas italianos e companhia ilimitada isso é perigosíssimo colocar um psicopata no meio da rua é é bálogica outra vez por isso temos que ir a minha grande solidariedade e sentimentos às pessoas que à família das pessoas que faleceram na minha perspectiva isto é um abrolo para a União Europeia para começar a fechar as fronteiras concordo com o André Ventura temos que perceber que o Islão é um problema é os radicais e os não radicais os radicais chegam e matam os não radicais que porque o islamismo em si mesmo é muito radical os não radicais chegam e e se têm problemas na vida muito rapidamente também começam a matar como o Sousa Carlos me disse quando estava lá no Brasil lá naquela zona rica quando as torres gêmeas caíram devido àquela barbaridade daquelas bestas quadradas houve muita gente a festejar onde o Sousa Carlos estava a viver lá na zona rica do Brasil o pessoal obviamente do registro islâmico e eu também vi também vi isso eu fico absolutamente perturbadíssimo quando vejo as torres gêmeas a caírem e muita gente do registro islâmico supostamente moderados que os seus comércios tem aquele cloto muita gente celebrou e não as celebra as torres gêmeas a caírem são umas bestas são umas bestas as pessoas supostamente moderadas é este pessoal que os seus querem na Europa eu ataque terrorista X qual é a nacionalidade do indígena é este já não entra mais ninguém daquele país na Europa era o que eu fazia se fosse primeiro-ministro ou presidente da Comissão Europeia mas não a Europa tem que ser a bolazinha somos todos uns totós como disse ontem no vídeo baixamos as calcinhas para eles servirem todos à vontade partilhe os vídeos subscreva o canal o meu Sr. Cornel Montenegro do talação quer miga mas dobra gostoso dobra like